E chega as bandeiras, nossa mãe amada, Nossa protetora, nossa protetora, nossa advogada. Sou cheia de graça e de glórias tantas, Que nos céus louvem, que nos céus louvem, Sempre santa e santa. Que nos céus louvem, sempre santa e santa. Sois mãe de Deus, filho, sois filha do Pai, Esposa do Espírito, esposa do Espírito, Templo da Trindade. Esposa do Espírito, templo da Trindade. E chega as bandeiras, louvemos também. A Deus lá na glória, a Deus lá na glória, Para sempre amém. A Deus lá na glória, para sempre amém. 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 Amém.